O lance da feira, ele tem uma dinâmica que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com a galera, que é o seguinte, você não pode ser egoísta, eu vejo. Não adianta, claro que todo mundo está ali para fechar contrato, para fechar cliente, para, enfim, ter um retorno sobre o investimento que não é barato, não é baixo. Só que não necessariamente se resume a só isso. Então, como a Nara comentou, a gente tinha ali um stand mais interativo, tinha a questão da impressora, tinha uns brindes, então, naturalmente, chegavam pessoas ali para querer conhecer um pouco mais e entender que não necessariamente poderiam ser potenciais clientes. Mas está tudo bem, acho que cabe isso também em uma feira. Então, de um lado, acho que isso é bem importante entender que você vai gastar energia, dependendo, você vai gastar até parte do seu orçamento, com pessoas que não necessariamente vão ser potenciais clientes. Mas que se tiver uma boa impressão, tiver uma boa experiência, essa pessoa vai guardar essa marca com carinho e, quem sabe, em outro momento, ela não possa contribuir de alguma forma, retribuir de alguma forma, na verdade. Esse é um ponto. Do outro lado, eu acho que é ter a visão e ter uma percepção de que, olha, dá para se construir relacionamento, network e até fazer negócio, que não seja só com esse viés de comprar e vender. Então, por exemplo, quantos fornecedores tinham lá de possíveis parcerias? A gente descobriu fornecedores que eram fornecedores de clientes de redes de franquia que a gente atendia, sei lá, os caras cuidavam de uma plataforma de white label de conteúdo e aí os vídeos que os franquiados recebiam para poder aprender sobre a franquia era esse camarada que entregava. Pô, a gente nunca ouviu falar desse cara. A gente se conheceu na feira por uma coincidência. Então, você aprofunda, cria conexão. E aí ele fala, caramba, eu tenho uma outra rede aqui que eu atendo também que poderia ser cliente de vocês. A gente fala, caramba, eu tenho uma outra rede também que eu atendo que está com dificuldade de padronizar conteúdo. E assim, é aquilo, né? Você tem que estar lá para esse tipo de coisa acontecer. E aí um ponto que eu achei que foi super interessante, acabou que a gente foi de última hora para essa feira, infelizmente. Até que a gente conseguiu se organizar bem ali, mesmo faltando duas semaninhas. Mas uma coisa que a gente não conseguiu fazer foi mapear antes quais eram os 400 expositores. E aí quando a gente chegou lá, tinham clientes nossos que estavam expondo também na feira. E aí foi super maneiro, porque eles falaram, caramba, que legal que vocês estão aqui também. E aí eles até sugeriram, né? Pô, por que vocês não trazem alguém da Yoga para deixar aqui no nosso stand? Para poder, enfim, explicar. Tem um monte de gente que vem perguntar aqui, falar qual sistema que a gente utiliza, como é que é a nossa solução de gestão. E, pô, portas abertas, vem para cá, fica um pouco aqui com a gente também. Então isso foi bem maneiro, né? Da gente conseguir ver que dá para fazer negócio além dessa relação de eu quero vender o meu produto e também reconhecer que os nossos... Ver os nossos parceiros reconhecendo a gente como um fornecedor estratégico a ponto deles quererem a gente por perto ali no stand deles também. Isso foi bem legal.